Fernanda Souza não pretende renovar seu contrato com a Globo para a nova temporada do programa Só Toca Top. A apresentadora quer engravidar de Teaguinho em 2019 e, caso seu desejo seja concretizado, não quer atrapalhar a equipe. Não disse que vou engravidar. Mas se por acaso eu quiser, não quero ter que deixar a equipe do programa na mão para ter que arrumar uma outra pessoa no meio da temporada. Não quero atrapalhar quem me deu uma oportunidade linda de trabalho. Tu só ajudando minha equipe.